O Ministério da Agricultura estabeleceu os calendários para a semeadura de soja para a safra 2022-2023. Os calendários de semeadura de soja para a safra 2022-2023 foram publicados pelo Ministério da Agricultura. A medida deve ser seguida por 21 estados brasileiros. Em Minas Gerais, o plantio da soja deve acontecer entre 1º de outubro deste ano a 18 de janeiro do ano que vem. O calendário de semeadura é uma medida fitossanitária implementada no Programa Nacional de Controle da Ferrugem Asiática da Soja. A medida tem o objetivo de controlar o uso de fungicidas e reduzir os riscos do desenvolvimento do fungo que causa a ferrugem asiática, considerada uma das doenças mais prejudiciais para as lavouras de soja. A doença pode causar danos que variam de 10% a 90% da produção.